Vá lhe suraçar, é te ver passar Estou patrassada para dentro Vá lhe suraçar, é te ver passar Essa tampa foi me punga atrás Que tá vazanha Vá zanha 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 E me peguei. O meu coração está em um poder. Eu vou me falar sobrem. Eu vou me falar sobrem. Eu vou me falar sobrem, um desco de mim. Mas o meu coração é um descoberto. O meu coração está no medo, mas não existe em um descoberto grande. E o nosso corpo não faze, não faze. Você está sabedriturado e se resenjou. Você está no medir. Você está no medir. Não é um descoberto TikTok, mas não é um descoberto. Palizuração, eu te beboçarei, só pode rastar um barrigu. Palizuração, eu te beboçarei, só do meu pegu na caixa. Palizuração, eu te beboçarei, só pode rastar um barrigu. Palizuração, eu te beboçarei, só do meu pegu na caixa. Palizuração, eu te beboçarei, só de que rastar um barrigu. É isso mesmo, eu te abencar, não te abencar, Oh, 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 oh oh E a tebe passar, eu só vou passar Um badeiro, uma mistura só E a tebe passar, eu só vou pegar E a tebe passar E a tebe passar E a tebe passar